Ó Jesus querido, Deus eterno, Deus maravilhoso, santo, glorificado, enaltecido, engrandecido sejas o teu nome, Pai. Só o Senhor merece a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa exaltação. Pai querido, estamos aqui mais uma vez, Senhor, diante de ti, para te louvar, para te bendizer, para te agradecer por tudo, ó Pai, pelas bênçãos derramadas, por mais um dia de vida, pelas oportunidades franqueadas, por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. Pai querido, mas Senhor amado, aqui estamos também mais uma vez, para pedir ó Deus, para rogar a ti, Senhor, para suplicar a ti, pedindo, rogando, tendo a fé, a certeza, a confiança em ti, e com base na tua palavra, que nós podemos nos aproximar do Senhor e pedir, rogar, suplicar, clamar, que o Senhor é misericordioso para nos ouvir, nos atender e responder as nossas orações, as nossas preces, o nosso clamor. A tua palavra bem fala, ó Pai, lá no livro de Mateus, Mateus 7, verso 7 e verso 8. E aqui estamos, Senhor amado, para pedir ao Senhor que o Senhor venha curar esta pessoa, que está sofrendo de enjoo, ó Pai. Senhor amado, eu não sei a causa, não sei os sintomas que ela está sentindo agora, ou o que originou este enjoo, esses enjooos que ela vem sentindo há alguns dias, alguns meses, alguns dias, algumas horas, alguns minutos atrás, eu não sei, Pai. Mas Senhor amado, adentramos a tua presença nesse momento para rogar ao Senhor a cura. Pai querido, Pai eterno, vai de encontro a sua vida agora, e visita, ó Pai, os seus órgãos, todos os seus órgãos, ó Pai. E aonde estiver alojada esta anormalidade, este mal que tem proporcionado esta anormalidade, Senhor amado, venha curar. Cura esta vida agora, ó Pai, em nome de Jesus, no poder que há do teu nome, com base na tua palavra. Pois a tua palavra nos diz que tu veio levar todas as nossas enfermidades, as nossas dores, tu veio levar sobre si. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E é de todas, ó Pai. Aquelas que o ser humano acha mais grave, como aquelas que não são tão graves aos olhos do homem, mas que incomodam, ó Pai. E a questão é esta vida, ó Pai, é suplicar a ti. Pai amado, vem curá-la desta situação. Pai, que este enjoo cesse agora, em nome de Jesus de Nazaré. Cura ela agora, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Cura, 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 Senhor amado, agora. Em nome de Jesus, de todo enjoo, todo enjoo, sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus de Nazaré, sai todo enjoo, sai. Vai saindo agora, em nome de Jesus, Pai amado. Pai, Pai, entrando nas suas células, nos seus órgãos, ó Pai, internos. E vai, Pai querido, curando, restabelecendo a saúde, restabelecendo a normalidade agora. Em nome de Jesus, vai com tua mão, ó Pai. Com tua mão curadora, com tua mão protetora, com tua mão salvadora. Cura agora, Pai. Em nome de Jesus, agora. Agora, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos a ti. Em nome de Jesus, na autoridade que há do nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura. Em nome de Jesus, receba da parte do Senhor. Digite nos comentários, diga amém, eu recebo, eu tô curado. Diga, creia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Vai agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.